Antes de falarmos de Copa do Nordeste, vamos falar de CBF e vistoria dos estádios, porque você conferiu aí nos últimos dias o Bafafá, não é nem polêmica, é o fato dos estádios do Piauí estarem dessa forma. E o Lindolfo Monteiro foi alvo de críticas nacionais, isso a gente já sabia aqui do Piauí, mas a galera do Brasil não sabia, porque foi jogar com o Fortaleza, caiu aquele dilúvio, estão aí as imagens do gramado do Lindolfo Monteiro, o jogo foi paralisado no domingo, só voltou na segunda-feira e acendeu o alerta. Essas coisas que tem que acontecer, tem que ser chamada a atenção para ver se a galera desperta. E aí o secretário de esporte, Renato Begé de Terezinha, após as denúncias, denúncia não, os fatos, falou que o gramado está bacana, que o drenagem está bacana, está ele na tela aí. E falou isso, aquela coisa toda, mas a CBF vistoriou os estádios Lindolfo Monteiro e Albertão, até porque o jogo de Altos e Oerenses, que vai ser fim de semana agora, e assina o Lindolfo Monteiro, já passou para o Albertão. Amanhã e sexta-feira nós falando mais sobre isso. Mas a CBF vistoriou, está representante da CBF, ainda no GE Piauí. Parte da Comissão de Infraestrutura da Comissão da Confederação visita palcos esportivos da capital, junto com o presidente Robert Brau da Federação de Futebol de Piauí. Representante da CBF visitaram os estádios Lindolfo Monteiro e Albertão, acompanhado do presidente da Federação de Futebol, Robert Brau, a diretora de Infraestrutura e Patrimônio, Caterine Veloso, e o coordenador Fábio de Souza visitaram os palcos esportivos da capital, que podem receber investimento, o órgão do futebol brasileiro. Está aí as imagens, Renato Bege, que é o secretário de esporte, a diretora Caterine, na oportunidade, os representantes da CBF visitaram vestuários, banheiros, arquibancadas, gramado, cabine de imprensa e área destinada ao público. De acordo com a Caterine Veloso, a visita foi motivada por um pedido do presidente da identidade Edinaldo Rodrigues, a gestora também informou que melhorias pontuais para cada setor das playas esportivas foram analisadas. E ela fala, ela ressaltou que atualmente a prioridade da CBF é realizar melhorias nos gramados e na iluminação dos estádios com a intupe de aumentar o nível técnico das partidas. O presidente Edinaldo Rodrigues, ela fala, está muito focado este ano nas melhorias do gramado e iluminação, que são as coisas principais das melhorias do nível das partidas, não só para espectadores, mas também para os jogadores. A gente faz uma vistoria geral, passando por todos os vestuários, banheiros, áreas de público e a gente anotou as melhorias pontuais de todas as áreas. Vamos propor esse relatório e verificar dentro das nossas possibilidades o que a gente pode fazer, talvez faceando, mas com certeza a nossa prioridade é o gramado e iluminação. Lembrando que essas promessas foram feitas há muito tempo, sempre são feitas essas promessas, muito tempo de reforma do Lindolfo Monteiro, de reforma do Albertão, no gramado principalmente, que o gramado é o ponto-chave da maioria dos estádios aqui do Brasil, iluminação nem se fala. Cabine de imprensa, nós que somos da imprensa, a gente sofre muito com chuva e lá nesse dia a galera sofreu. Goteira em cima das câmeras, em cima dos equipamentos de eletrônica, podendo queimar, causar um curso de circuito, causar algo maior. São muitos problemas, e essas promessas já foram feitas, a gente espera, eu particularmente, nós aqui de Floriano, que sejam feitas, porque olha as imagens aí, formigueiro, o gramado péssima qualidade, é só foto do gramado aí galera, a estrutura do Lindolfo Monteiro nem se fala, cabine de imprensa, aquela coisa toda, enfim. As imagens falam por si só, mais uma vez a CBF entrou em contato, ou melhor, nem entrou em contato, foi em loco, veio e a gente espera que melhore isso nos próximos dias, né? Porque isso aí é urgente, urgentíssimo, beleza? Galera, vamos para o intervalo, daqui a pouco voltamos falando de Copa do Nordeste e especialmente sobre o River, meu parceiro. O River venceu, está bem demais na Copa do Nordeste, vamos falar também de Autos, que vai jogar amanhã e tabela e muito mais. Daqui a pouco a gente volta, vai compartilhando, deixando like, se inscrevendo no canal. Bora que bora, dale que dale.